Gente, e tá começando mais um vídeo aqui, desculpa o meu cabelo, por causa que eu acabei de tomar banho e acabei de tomar café da noite, não, de tomar lanche da tarde da noite. E eu tô com suquinho aqui, gente, desculpa o que? Por causa disso, dessa cena, por causa que eu tô colocando na janela, e eu falei pro meu pai, né, comprar um tripé pra mim, tomara que ele compre, porque eu não tô aguentando mais. Gente, é eu que tô pulando isso. Como é que eu vou colocar aquela cadeira? Vai, pula! Ih, tô com suquinho aqui da noite, da tarde. Lanche da noite, pronto. Agora eu vou comer aqui também, beber, né, porque eu comi dois pães. Só tô bebendo suquinho, porque sempre eu bebo suquinho, ó, pra deixar mais. Eu bebo assim, ó, e acabei, e depois mordi o pão. E depois assim, só pra deixar muito mais suquinho depois. Aí depois eu fico assim, ai, eu não quero mais. Eu tenho que jogar na noite. Gente, eu tava chichindo, sabe o que? Ela tá roxa, porque acho que ela mordeu a caneta, ó. Não dá pra mostrar, mas aqui dá, ó. A caneta se estourou bem na bocadinha. Calma aí, que eu vou tirar ela da cama. Você tem que ir, e eu corro atrás de você. Oi, Tati. Tchau, Dori. É que eu vim brincar um pouco com a pipoca, porque ela fica triste. Tá, xixi no chiquitinho. Tá. Ela é uma cachorra muito, meu amigo, tá? E eu adoro cachorro, sabia? 2020. Mas a gente foi no olho? 2020. Ó, eu tenho um filho, é um outro que é meio complicado. Gente, eu vou viajar para Pernambuco. Ah, eu vou com a mãe, porque na coisa você já foi com a mãe. Não, eu quero ir com a mãe na janela. A gente tá vendo um ônibus, só que a gente vai ir de avião, a gente vai parar em Fortaleza. É em Recife ou Fortaleza, mãe? Recife. A gente vai parar lá em Recife, porque o avião vai para lá. A gente vai ficar um dia lá em Recife. E depois a gente vai pegar o ônibus e ir para Pernambuco. E agora, vamos lá. Gente, eu não tenho muito o que falar. Mas hoje eu tô pensando, sabe, no que é fazer com vocês? Fazer algumas dancinhas. Treinar algumas dancinhas com vocês. Então, vou preparar meu cenário. Eu preparo meu cenário com tudo que eu tenho, porque meu pai vai comprar tripé pra mim. Mais de mil visitas. Calma aí, gente. Ai, que legal. E o que adianta ser bonita e não ser inteligente? Eu sou os dois, não vou trabalhar nem na escola. Vamos lá. Se você tem tiktok, é um like. Pode ser os dois que eu vou... Ai, melhor eu vou colocar tiktok. Esse cenário... Eu vou deixar em pé. Calma aí. Ainda bem que não parou. Vamos lá, ó. Quem não sabe esse dancinho eu vou ensinar. É assim, ó. Pum. Pá. Parum. Pum. Pá. Wait. When I came. When I came. Au. Você pode fazer assim, ó. Nessa hora. Au. Me. Aí eu vou assim, ó. Me. Do. Cu. Do. Do. Tem. Do. Cu. Pá. Aí. Pá. 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 E acaba. Calma aí, gente. Eu já vi. Agora eu vou ensinar a outra. Se você vai fazendo tiktok ou no like, pode ser qualquer um dos dois. Então eu vou fazer esse, ó. Diri. Livre. Loures. Um. Tentíssimo. É assim, ó. Diri. Livre. Loures. Não. Tentíssimo. Always. You. Can. Fique. Focus. You. Wanna. Say. So. Aí tem S. Junto com esse. É. Limit. Depois do. Diri. Livre. Louve. Limit. My. Dress. Limit. My. Dress. My. Dress. . Tem música que tem esses dois, tá? Mas se você achar só de livros, não assim. E se for com essas duas músicas, aí você vai. Limit. Check my dress. My. 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 Quir. Hi. Nene. Nene. Sine. Você pode fazer assim, ó. In a dress. Maggi. Só que eu faço assim. Hi. Nene. Sine. Aí eu vou colocar a mão pra trás das duas. Hi. Nene. Sine. Dress. Ai, mãe, eu peguei essa música. Peguei a... Nessas tênis. Legal. Love it. Eu sei milhares. Deixa eu pensar outra. Ah. Calma aí. Eu esqueci a música. Ai. Ai. Não sei, não sei, não sei, não sei. É assim, uma que a minha irmã tá ficando ali, né? Ó. Hey, boy. G, nerd. Zoom me. K, so what's up. Where are you, baby? Flim. Aí tem esse flim. Se não tiver, tudo bem. Baby, ká, que me espantei. Oh. Sh, sh, sh. Aí. Dale. Dale. Porque a minha voz é horrível, mas eu tô nem aí pra mim tá pela luz. Não esquecer esse assunto. Não menos por enquanto. Ele viu que coisa isso tem aí. Ele gosta, né? Que a minha voz... Eu tava querendo espiar em mim. Tá perfeito. Pronto. Deixa eu encostar aí. Agora eu vou pegar e espiar nela. Que? Gente, é isso daqui. Tá cheio de água. Agora eu vou pegar. Vai ficar comigo. Porque ela tava assim, ó. Quando eu tava querendo tomar... Quando eu acabei meu banho. Aí ela tava assim, ó. Segurando ele toda hora. Quando a gente foi pra pracinha ali embaixo. Aí ela... Aqui, ó. Me dá, Giovanna. Para, 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 para. Me dá. Me dá. Você tem um... Então, espera. Ah, o suquinho está muito bom. Tira, mentira. Ela tá fazendo isso? Não, não. Meu suquinho, não. Oh, mãe. Agora eu pego o meu suquinho. Oh, mãe. Ela pegou o meu espirrado. Ela pegou o suquinho, gente. Me dá. Aí eu te dou. Não dá pra dar. Cinco. Quatro. Vou querer esse. Porque eu não gosto mais desse suquinho. Pode me dar, Carol. Não vou te dar. Oh, mãe. A Carol roubou o meu suquinho. Oh, mãe. Tenho isso. Eu não quis o suquinho. Porque eu não tava mais querendo. Porque era muito doce aqui. Ó, amargo. Quando eu desci aqui. É de maracujar. A gente vai... A gente vai ter muita guerra aqui. Calma aí. Deixa eu tirar essa cadeira. Vou deixar vocês... Calma aí, gente. Ai, deixa eu colocar essas... Traíminha aqui. Ai, quase que eu caí. Calma aí. Ai, quase que eu caí. Ai, não dá mais pra... Pra usar.